Música Movimenta na mola da ranga Movimenta na mola da ranga Sou firme preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra Abordona, vai pulando Eu tô gostando, dela calopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feitida, ela é o tubarão de chapéu Tira na vivela que eu te levo ao céu Tira na vivela Ela pirou na dó de ranga Morde aquele corpinho até nem banhando Provou do pior e a morgueirinha virou fã Movimenta na mola da ranga Movimenta na mola da ranga Ela pirou na dó de ranga Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do pior e a morgueira virou fã Comendo na mola da ranga Movimenta 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 na mola da ranga Sofro e infleito, esconde os amassos Desse couro branco, na estrada de terra A botona vai pulando, eu tô gostando E ela tá lopando, eu tô gostando Então vai, ela disse que quer provar meu mel De chinela, pião de chapéu Tira minha finela que eu te levo ao céu Tira minha finela e vai Ela pirou na toa de rango Peguei aquele corpinho até de manhã Provei copião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rango Movimento na mola da rango Ela pirou na toa de rango Mordei aquele corpinho até de manhã Provou copião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rango 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 Obrigado.